Então beleza, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre interfaces, como vocês podem muito bem ver pelo título aqui do slide. No caso, interfaces ou interfaceamentos. Então a gente vai falar um pouco ali como que a gente trabalha com as interfaces dentro do nosso sistema embarcado e quais são basicamente os tipos de interfaceamento que a gente acaba tendo. Beleza? Então vamos falar um pouquinho ali de interface homem-máquina, máquina-máquina e ver essas características aqui que acabam envolvendo o nosso sistema embarcado. Só relembrando um ponto bem interessante, bem importante, é que quando a gente fala de sistemas embarcados obviamente a gente está falando de um sistema microcontrolado, como a gente já viu, e esse sistema microcontrolado tem que ter uma forma de comunicação com o ambiente. A gente viu que os sistemas embarcados normalmente vão ter sensores, vão ter atuadores e vão ter interfaces de comunicação, que são formas de ou se comunicar com o usuário ou se comunicar com outro sistema embarcado. Então os sensores a gente já viu, a parte de atuadores a princípio a gente também já viu. Então a gente vai tratar ali do último tópico externo ao sistema embarcado, que é essa parte de interfaces. Beleza? Então inicialmente aqui é bom a gente, digamos assim, definir o que é uma interface. Então a interface pode ser tanto física quanto lógica. Então eu posso ter uma interface física dentro do meu sistema, eu posso ter um interfaceamento lógico dentro do meu sistema. E a ideia da interface é que ela vai sempre ser utilizada para ligar dois sistemas, duas partes de um sistema ou algo do gênero. Óbvio, existem interfaces onde a gente consegue conectar vários dispositivos, vários elementos, mas normalmente a gente diz que vai fazer um interfaceamento entre dois sistemas ou duas partes de um sistema, né? Sendo que a ideia de eu usar uma interface é que eu não poderia fazer essa conexão de uma forma direta. Então a partir do momento que eu não consigo fazer uma conexão direta entre dois sistemas, aí eu uso uma interface de conexão, uma interface de comunicação, para que eu tenha essa habilidade ou essa capacidade de fazer essa conexão. Isso também serve dentro do próprio sistema, né? Então quando eu vou fazer algum interfaceamento do hardware com uma aplicação de alto nível, né? Eu muito provavelmente vou usar de interface o próprio sistema operacional. O sistema operacional pode ser considerado, dependendo da aplicação, uma interface entre partes de um sistema. Então essas interfaces vão ter essa capacidade, interligar dois dispositivos, duas partes, dois softwares, dois elementos que precisam ser conectados, mas que diretamente não poderiam ser conectados. Basicamente a gente está fazendo integração, né? Basicamente a gente está tentando integrar dispositivos. Por que a gente quer integrar dispositivos? Por que a gente quer fazer isso? Porque obviamente a gente precisa trocar informações entre eles. Por exemplo, um sensor, a sozinho, ele não serve para muita coisa. Agora a partir do momento que eu pego esse sensor e faço uma conexão no microcontrolador, aí sim eu consigo começar a ter algum tipo de utilização mais interessante, algum tipo de aplicação propriamente dita para esse sistema. Então só o sensor, às vezes pode não ser útil, só o microcontrolador pode não ser útil. A partir do momento que eu integro os dois, eu faço com que os dois tenham um sistema de comunicação, ou que os dois tenham um interfaceamento, aí sim eu estou juntando esses dois elementos, esses dois dispositivos para que eles gerem uma aplicação, para que eles sejam úteis para alguma coisa. Então essa parte de interfaces, obviamente, ela serve para que a gente possa ter uma aplicabilidade propriamente dita para o nosso sistema. Caso isso não aconteça, obviamente que eu vou acabar tendo uma perda muito grande da resposta em si no nosso sistema embarcado. Beleza? Então isso aqui é basicamente a definição de interface. Agora vamos começar a entrar em interfaces propriamente ditas. Primeiro aqui que a gente vai analisar, por se assim dizer, é a IHM. O que é uma IHM? Uma IHM, ela nada mais é do que uma interface homem-máquina, ou também pode ser conhecido como interação homem-máquina. Mas basicamente quando a gente fala de uma IHM, a gente está falando de um dispositivo, ou de uma forma que um ser humano tem de se comunicar com uma máquina, ou seja, o ser humano fazer uma integração com uma máquina, com um dispositivo, eletroeletrônico, com um sistema embarcado. Quando a gente fala máquina, obviamente no nosso contexto, é o contexto de sistema eletroeletrônico, de sistema embarcado ou de sistema computacional. Beleza? Então, obviamente que a máquina em si é o dispositivo de computação que a gente está trabalhando nesse momento. Beleza? E na maioria dos casos, para a maioria das interpretações que a gente tem, quando a gente fala de IHM, a gente está basicamente falando de uma tela. Então, uma tela que vai facilitar, ou que vai fazer com que o usuário consiga ter uma integração com a minha máquina, ter uma integração com o meu dispositivo. Não necessariamente ela precisa ser uma tela touch, obrigatoriamente, ela pode ser um display, ela pode ser uma forma de apresentação de dados. Então, quando a gente fala de IHM, a gente está falando de uma forma que a máquina tem de mostrar informações para o usuário, de uma forma visível e entendível. Então, quando a gente coloca ali tela, quando a gente vê característica de tela, não é que necessariamente eu vou ter uma tela de celular, uma tela de computador, eu vou ter uma interface onde eu consigo representar ou apresentar valores, informações, sejam elas informações numéricas, sejam elas informações textuais, sejam elas informações gráficas, beleza? Obviamente que para a maioria dos casos, quando a gente fala de tela, a gente já entende de supetão que a gente está falando de uma tela comum de celular, né? Ou seja, uma tela de dispositivo móvel, por se assim dizer. A gente sempre pensa em tela focando nisso, mas não necessariamente a gente precisa usar este tipo de tela. Um display 16x2 também é uma tela, eu consigo apresentar informações nela, beleza? Essas telas, elas não precisam obrigatoriamente mandar informações para a máquina, né? Ela precisa obrigatoriamente apresentar informações da máquina para o usuário, e ela também pode, de alguma forma, mandar informações do usuário para a máquina, beleza? Mas isso não é obrigatório, o que é obrigatório é que o dispositivo consiga apresentar informações, sejam elas de quais tipos forem, beleza? E essa tela, ela não precisa ser obrigatoriamente física, ela pode ser uma tela em software, né? Que vai justamente permitir ali que o usuário sempre comunique com a máquina. Então, eu tenho, obviamente, dispositivos fixos de IHM, ou físicos de IHM, assim como eu tenho dispositivos não físicos de IHM. Só a tela, só a parte de interação do usuário é, obviamente, considerada IHM. Aí, aqui, dentro disso, né, podem entrar vários fatores, né? Pode entrar o fator até de design, de qualidade de interação, de qualidade de tela. A ideia da IHM, obviamente, é que ela seja simples para o usuário. O usuário, ele tenha facilidade em utilizar aquela interface. Que o usuário não tenha dificuldades e, sim, interfacear com a máquina, usando aquele dispositivo. A partir do momento que o usuário começa a ter dificuldades em usar a tua IHM, utilizar o teu dispositivo, utilizar o teu sistema embargado, provavelmente quer dizer que alguma coisa não está muito certa, né? A interface, o dispositivo, ela tem que ser simples. Ela tem que apresentar apenas as informações relevantes e apenas as informações que são úteis para que o utilizador, para que a pessoa possa tomar alguma decisão em função daqueles valores ou que possa executar uma ação em cima daqueles valores. A partir do momento que a gente faz uma interface, uma IHM extremamente poluída, extremamente complexa, com zilhões de valores que não servem para nada, digamos assim, para o usuário, essa interface, ela se torna ruim, né? Então, quanto mais simples essa interface for, para a maioria dos casos, melhor. Então, quando a gente fala de tela, quando a gente fala de interface, a gente não está querendo complicar o processo para o utilizador final, para o usuário. A gente está querendo facilitar o processo, né? Basicamente, as IHMs em tela, ou em formato de tela, elas surgiram para alterar ou para mudar, para modificar aqueles painéis elétricos gigantes que existiam, né? Com um monte de botão, com um monte de LED, sendo que cada LED servia para indicar uma funcionalidade ativa ou algum tipo de valor. Então, essas telas de interface, elas surgiram justamente para melhorar aquele tipo de processo, que era gigante, complexo e difícil de se trabalhar. E elas surgiram para facilitar o processo. Então, sempre quando a gente fala de tela, de interface, de user experience, tudo isso, tudo que está um pouco voltado a design ou voltado ao usuário, a gente tem que sempre tentar facilitar esse processo, beleza? Obviamente que se a gente olhar por trás disso, se a gente olhar como pessoas que vão fazer o desenvolvimento da EHM, que vão fazer o desenvolvimento da comunicação, isso pode até não ser tão simples, né? Mas para o usuário final, isso tem que aparecer da melhor forma possível. Então, o importante, digamos assim, é que o usuário consiga ter essa facilidade, mesmo que o desenvolvedor acabe tendo mais dificuldades para fazer com que tudo isso se integre e seja integrado, seja entregue da forma correta ali para o nosso usuário, beleza? Então, aqui um exemplo de uma EHM touchzinha, que seria uma EHM aqui para sistemas mais industriais, né? Essa aqui é uma tela touch, onde ela tem a conexão ali com CLPs, né? E aqui se apresentando todas as informações necessárias. Aí vocês podem olhar para a minha cara e falar, pô, Prisato, você acabou de falar que o negócio tinha que ser simples, que tinha que ser fácil, né? Eu estou olhando aí para essa tela e para mim está bem complexo, né? Obviamente que a gente, nós, não somos o usuário final dessa tela. O usuário final dessa tela aqui é um operador de chão de fábrica que entende todos esses processos e para ele faz todo sentido, né? Então, eu quis trazer justamente uma interface no formato industrial para que a gente também entenda que a tela depende de quem vai usar, ou a interface depende de quem vai usar. Se quem vai usar é um operador, a interface, ela pode ter informações mais técnicas, ou informações que sejam úteis para aquele operador. Para a gente, pode ser totalmente inútil essas informações, mas porque a gente não tem esse conhecimento, ou porque a gente não entende como que esse processo acontece. Assim, da mesma forma, se a gente limpasse mais essa tela, deixasse ela mais simples do que ela está, talvez ela não fosse útil para quem realmente precisa dela. Talvez fosse útil para a gente, mas não para o cara que realmente vai fazer a utilização dela. Então, essa questão de interfaces aqui, de homem-máquina, ou humano-máquina, elas também vão depender da aplicação. E, obviamente, vocês provavelmente já entenderam isso, é que a especificação do sistema depende da aplicação. Qualquer sistema, qualquer aplicativo, qualquer sistema embarcado, qualquer sistema computacional, sempre tem que ser especificado em função do público-alvo, ou tem que ser especificado em função do utilizador final. Não faz sentido nenhum especificar alguma coisa que o utilizador não vai conseguir usar, ou que não vai ser útil para ele. Então, a gente sempre tem que pensar no utilizador final. Para a interface, é a mesma coisa. Eu tenho que entender quais são as necessidades e quem vai usar essa interface, e fazer uma interface que seja aceitável. Até dá para pegar um outro exemplo aqui. Eu não coloquei foto disso, mas um outro exemplo de interface homem-máquina que a gente poderia usar, que provavelmente todo mundo conhece, é o caixa eletrônico do banco. Quando você chega lá no caixa eletrônico, tem uma tela, você vai apertando os botões, as informações vão aparecendo para você, e você faz o que você tem que fazer lá. Seja sacar um dinheiro, seja depositar, seja pagar uma conta, fazer uma transferência. Então, aquela caixa, ela tem uma interface. E aquela interface, obviamente, é totalmente diferente dessa. Mas por quê? Porque o utilizador daquela interface é totalmente diferente de um utilizador operacional industrial. Então, as informações que vão aparecer são diferentes. Então, modelagem da interface também depende de quem está usando. Se a gente for considerar que muitas pessoas têm que usar aquela interface de caixa eletrônico, ou que um grande percentual de pessoas tem que fazer a utilização do caixa eletrônico, aquele caixa, ele tem que ser simples, né? Tem que ter botões grandes, tem que ter uma letra grande, tem que ter uma informação bem clara para o usuário. Aqui, numa interface industrial, onde o operador apenas tem que olhar para esses dados e entender o que está acontecendo, a interface, ela vai ser diferente. Ela pode ser menor, ela pode ser muito específica. Então, sempre vai depender da nossa aplicação. Beleza? A interface aqui, homem e máquina, é basicamente a apresentação dos valores. Beleza? Então, aqui, como eu tinha comentado ali anteriormente, né? E a HM em si, ou essa questão de telas ou de displays de apresentação, elas foram basicamente criadas ou melhoradas para retirar toda essa parte de painéis elétricos, lá com zilhões, trilhões de botoeiras e zilhões e trilhões de LEDs, né? Isso aqui era muita informação de uma forma meio caótica, muito complexa, difícil de se dar manutenção nesse tipo de sistema, difícil de se fazer as operações necessárias, então a produtividade era baixa. Então, ao invés de se ter lá um grande painel de controle, foi se traduzido aqui para essas nossas interfaces homem e máquina, que são basicamente os nossos displays de informação. Então, toda essa característica de display, de apresentação de imagens, ela foi se melhorando ao longo do tempo para tentar diminuir o máximo outros tipos de dispositivos de informação, né? Obviamente que isso não quer dizer que a gente não possa colocar outras formas de apresentação de valores, né? Ah, eu quero colocar ali no meu sistema embarcado um ledzinho verde para indicar que o sistema ligou, né? Ok, o teu sistema, ele pode ter uma baita de uma interface homem e máquina, pode ter uma baita de uma tela e mesmo assim ter um led ali para fazer uma indicação de que se ele está ligado ou está desligado, né? São coisas complementares. A ideia é que imagine se você vai ter um sistema embarcado que vai fazer medição de temperatura, vai identificar quantas pessoas tem dentro de um ambiente e lá tem 57 LEDs para indicar para você, né? Cada LED é uma pessoa lá dentro. Cada LED aceso é uma pessoa que entrou de uma cor específica. Você tem outros LEDs lá de outras cores para indicar a temperatura. Cada LED é um grau. Então, se torna complexo. Então, em vez de a gente apresentar as informações dessa forma, ah, eu quero apresentar 27 graus, vou acender 27 LEDs aqui. O usuário tem que ir lá e contar LED por LED. Eu posso fazer a utilização dessa característica de tela onde eu vou lá e printo o valor 27 para o usuário para que ele possa entender essa informação de uma forma bem mais simples, bem mais fácil, né? De uma forma mais simples. Beleza? Então, né? Como eu estava comentando, o objetivo aqui era tirar os painéis, né? E colocar tudo dentro da interface. Então, todas as chaves, todos os dispositivos, todas as apresentações de informações serem retiradas ou serem movimentadas para dentro de um único dispositivo ou dentro de uma única tela que possa fazer isso, né? Quando a gente fala, ah, eu vou tirar os botões e colocar na interface, obviamente que aí a gente teria que estar falando de uma interface touch, né? Então, não necessariamente a minha interface, a minha máquina, a minha tela, ela vai ter essa necessidade ou essa característica. eu posso usar uma tela apenas para gerar informações, assim como eu posso utilizar uma tela para gerar informações e receber informações, né? Ela apresenta informações para o usuário, mas também consegue captar informações do usuário. Então, tudo vai depender da minha necessidade, tudo vai depender da minha aplicação final. Pode ser interessante que em alguns casos eu utilize uma tela apenas para mostrar a informação. Vai ser interessante que em outros casos eu utilize uma tela para apresentar informações e também captar informações, né? E, mais uma vez, né? Aqui a ideia é uma representação fácil. É tentar fazer com que o entendimento das informações sejam simplificadas para o utilizador. Beleza? Então, de forma geral, o que uma IHM ela vai deixar com que a gente faça, né? Ela vai deixar que a gente monitore, gerencie e analise informações. Que é para isso que ela serve. Ela serve para fazer essa apresentação, né? Então, a partir dela ali a gente ganha eficiência nos nossos equipamentos, nos nossos processos, vai auxiliar a nossa tomada de decisão. Isso, obviamente, se o sistema embarcado não tomar uma decisão sozinha, se ele não for totalmente autônomo, né? A partir do momento que eu tenho um sistema embarcado totalmente autônomo, né? Eu não vou precisar do auxílio dessa interface para que o usuário tome uma decisão, né? Muito provavelmente eu vou fazer um sistema onde as informações elas só vão ser apresentadas nessa interface. beleza? E daí aqui para a gente ter uma ideia, né? Basicamente a gente tem três classificações de IHMs, né? Dessas interfaces homem e máquina. Que são as simples, as médias e as complexas. Por se assim dizer, né? Então a gente tem aqui as de substituição de botoeira, as de tratamento de dado e as de supervisão propriamente dita, né? Então essa de substituição de botoeira é a IHM simples, a de tratamento de dado seria uma IHM média e a de supervisão seria uma IHM mais complexa, mais parruda, né? Essa IHM de substituição de botoeira que a gente chama, ela é basicamente uma IHM que serve única e exclusivamente para apresentar valores. Ela não tem nenhum tipo de tomada de decisão, ela não tem armazenamento de dados, ela simplesmente é uma tela que mostra as informações atuais. E ela normalmente não recebe informações. Então normalmente não é uma tela touch que o utilizador consegue ali clicar e fazer alguma coisa. Não, é uma tela estática que apresenta informações. Então, o que que daria para dar de exemplo de uma de uma IHM desse tipo, né? Não sei se vocês já viram aquelas etiquetas inteligentes de supermercado, né? Que são, em vez de ser aquelas etiquetas de papel, são umas etiquetas com aquelas telinhas OLED, né? Que mostram o preço de um produto. Então essa seria uma IHM de substituição de botoeira ou uma IHM simples, né? Ela só está apresentando um valor. Ela não armazena aquele valor, ela apresenta aquele valor. Apresentou aquele valor, segue o barco. Se eu preciso mudar, vou lá no servidor, faço alguma atualização, aquele valor é atualizado. O usuário não pode ir lá e clicar, né? Quer dizer, ele até pode mexer, mas não vai acontecer nada. Ele vai lá e vai começar a clicar naquela etiqueta, nada acontece. Por quê? Porque ela é uma etiqueta que vai única e exclusivamente apresentar valores. Beleza? Então, normalmente esse é o de substituição de botoeira ou IHM simples. Elas apresentam valores e apenas isso. Elas não fazem mais nada. As IHMs aqui de tratamento de dados, elas são IHMs que apresentam os valores, mas que normalmente precisam ter a característica de armazenamento. Então, eu preciso ter uma característica de apresentar os dados e também armazenar um conjunto de dados para que o usuário consiga, ao longo do tempo, verificar o que aconteceu. Então, não é um dado apenas instantâneo. é um dado que o usuário dentro daquela tela consegue verificar o que aconteceu no passado. Obviamente, no futuro ele não consegue verificar porque você não vai ter dados do futuro. Mas, você vai ter o armazenamento de dados do passado e o usuário vai poder fazer a verificação desses dados. Então, para esse tipo de IHM, quando a gente precisa desse tipo de IHM, basicamente, eu tenho que ter uma forma de usuário navegar nos dados e também ter o armazenamento dos dados. Para que ele consiga ir lá e fazer essa análise e a partir dessa análise ele tome alguma decisão. Ele não vai na IHM fazer alguma coisa, ele só vai olhar os dados pela IHM. E daí, o último nível que seria o nível de supervisão, o nível supervisório, aí sim, seria uma tela, seria uma interface que eu tenho a total capacidade de analisar o que está acontecendo em tempo real, analisar os dados passados e também tomar decisões, do tipo controlar alguma coisa. Então, eu tenho uma interface, normalmente touch ou normalmente pode ser uma tela que está em algum dispositivo, algum computador, que eu tenho um conjunto de botões que eu consigo ligar e desligar alguma coisa, que eu consigo tomar alguma decisão em função dos dados que estão sendo apresentados. Então, essas seriam as nossas classificações ou as nossas hierarquias. A IHM ela vai escalando, digamos assim, ela vai se tornando mais utilitária, ela vai tendo mais utilizações. Então, quanto mais utilizações ela for tendo, maior vai ser o nível de classificação dela. Obviamente, ela vai se tornar mais complexa, ela vai se tornar mais cara, ela vai se tornar mais difícil de ser trabalhada, não necessariamente pelo usuário, mas sim pelo desenvolvedor. E daí, ela vai ter que ter mais permissões, ela vai ter que ter mais características, ela vai ter que ter mais desenvolvimento. Então, a partir do momento que você começa a mostrar mais informações, que você começa a dar característica de gerenciamento, de controle, obviamente, o teu sistema ele vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais complicado, mas isso não necessariamente é ruim, né? Você está agregando valor ao teu sistema embarcado, ao teu sistema computacional. Essa parte de agregar valor, obviamente, faz com que esse teu produto, esse teu sistema, ele se torne um sistema provavelmente mais interessante e mais útil, né? Quanto mais utilidade, melhor é o sistema, basicamente, né? Óbvio, não estou entrando aqui na característica de, ah, o sistema ele tem bug ou não tem bug, o sistema é bonito ou não. Falando apenas de utilidade, de funcionalidade, obviamente, quanto mais útil, melhor. Um sistema inútil, não tem por que estar ali, né? Então, se o teu sistema ele tem mais utilidades, mais funcionalidades, ele vai, obviamente, se tornando um sistema de maior valor agregado. Beleza? Tranquilo, tem? aqui alguns pontos importantes, né? Que acho que são válidos a serem ressaltados. Primeiro, né? Questão do dia a dia. A gente faz utilização de HM no nosso dia a dia, assim, e a gente nem percebe. Por quê? Nesse exato momento, vocês estão aí ou no computador de vocês ou no celular de vocês assistindo essa aula e vocês estão vendo informações, né? Que eu estou passando pra vocês. Então, vocês estão, nesse momento, fazendo utilização de uma HM. É uma HM simples, né? Onde vocês só conseguem verificar valores. Mas é uma HM. A própria tela do computador é uma HM. Por quê? Porque a gente está usando essa tela pra receber informações do nosso computador, do nosso dispositivo. Então, ela é uma interface homem-máquina entre computador e ser humano. Se vocês estão aí no celular de vocês, mesma coisa. A tela do celular, ela é uma interface HM entre o dispositivo celular e o ser humano que está usando. Então, a gente faz utilização dessas interfaces e a gente muito provavelmente nem percebe, né? Sei lá, quem mora em apartamento faz utilização do elevador. E no elevador você tem uma interface homem-máquina que está mostrando pra você qual que é o andar atual que o elevador está. Se o elevador foi chamado ou não, se o elevador está subindo ou não. É uma interface simples, mas é uma interface homem-máquina. Como eu comentei ali de exemplo também, caixa eletrônico. o caixa eletrônico também é uma interface homem-máquina que vai fazer um interfaceamento entre a máquina, entre o caixa e o ser humano. Então, a gente faz essas utilizações dessas interfaces, né? Sejam elas telas ou não e às vezes a gente pode acabar nem percebendo, né? Ah, o micro-ondas, micro-ondas, tem uma interface em homem-máquina ali, tudo bem? Um display extremamente simples, mas ele está interfaceando o ser humano com a máquina. Beleza? Obviamente que essas interfaces elas têm um poder de concentração de informação muito grande, né? Então, a ideia de a gente utilizar uma interface, como eu comentei, é concentrar a informação em um lugar pequeno ou um único lugar. Então, se a gente pega como exemplo ali o nosso solar, a gente está conseguindo concentrar muita informação numa área de visão muito pequena, né? E é isso que a IHM tenta fazer. Ao invés de você ter lá dispositivos gigantes, enormes, com um monte de informação separada e distinta, você concentra essas informações em um único lugar de uma forma mais fácil, né? E isso também serve para que a gente consiga expandir o nosso controle, né? Então, a partir do momento que você concentra informações no lugar, você também tem a tendência de expandir o teu controle, né? Coloca mais informações no lugar, ou seja, você consegue gerenciar melhor e expandir a tua característica de controle, beleza? Ou seja, de controlar as máquinas, controlar os processos, controlar as situações. E, né, característica de futuro em relação a essas interfaces e que talvez não seja mais tão futura assim, é fazer a transformação dessas interfaces todas para interfaces de realidade alimentada ou de realidade virtual, né? Então, fazer essas características de transformar essas interfaces, essas telas físicas em interfaces virtuais ou interfaces aumentadas de realidade alimentada é uma característica que hoje em dia obviamente a gente vê e acaba trabalhando também, né? Até se a gente for um pouco mais para a parte da indústria, digamos assim, uma parte industrial que é mais conservadora em função da parte computacional propriamente dita, a gente está tendo, a gente ainda está tendo a revolução ali da indústria 4.0, que a galera tanto fala, que é a questão de ter dispositivos de manufatura aditiva, de se trabalhar com inteligência artificial para predição, para fazer manutenção, se trabalhar com essa parte de realidade alimentada, de internet das coisas dentro da indústria para que a indústria em si tenha maiores performances ou performances melhores, né? Isso dentro da computação caseira, por se assim dizer, ela já é bem estruturada, né? A gente, no nosso dia-a-dia ou em coisas mais corriqueiras, em atuações mais corriqueiras, a gente usa essas coisas de uma forma muito mais normal, né? quem aqui já não entrou num site e conversou lá com chatbot, um robozinho, né? Então, quem aqui nunca foi lá e pegou o celular e deu uma brincada numa realidade aumentada? Agora, isso para a indústria, por ser mais conservadora, já é um pouco mais complicado, né? Então, essa questão de futuro, obviamente, é interessante para a gente ainda, questão de realidade aumentada, realidade virtual tem que melhorar muito, né? A gente já tem coisas muito boas em relação a esses tipos de interfaceamento, mas tem que se melhorar ainda muito para que se torne algo mais corriqueiro, mais do dia a dia. Industrialmente falando, né? Aí tem que se melhorar muito mais ainda porque industrialmente falando, a gente está bem defasado nessa área, né? Isso é, às vezes, até interessante, né? Para a gente comparar sistemas embarcados com sistemas industriais, né? Hoje em dia você até tem lá os Arduino CLP da vida, né? Mas acontece que a indústria em si, ela é bem pouco inovadora em relação a muitas coisas, né? Obviamente, ela é muito inovadora em relação a algumas coisas, em outras, nem tanto, né? Essa questão de tecnologias, de tecnologias mais novas, de IA e tudo mais, ela acaba implementando de uma forma bem atrasada em relação no que a gente dentro da computação acaba implementando, né? Então, hoje o que a gente tem de melhor de IA não é nem perto que a indústria tem de melhor de IA, né? Então, às vezes também é interessante fazer esse paralelo porque a gente pode aproveitar os nossos conhecimentos às vezes com sistemas embarcados, com todos esses desenvolvimentos computacionais e tentar levar para dentro das indústrias, né? Que são mais conservadoras. Então, esse avanço mais rápido acontecendo na parte de fora muitas vezes ajuda a levar para dentro de uma indústria, de uma fábrica, de um chão de fábrica propriamente dito, né? Então, às vezes alguém trabalha com isso ou pretende trabalhar nessa área, é bom saber desse tipo de informação. Beleza? Então, ali a gente falou um pouco sobre as interfaces homem-máquina, né? São basicamente as nossas interfaces de apresentação de informações. Agora, outra interface aqui que a gente acaba tendo são as interfaces de comunicação, ou a gente também pode chamar isso de interface máquina-máquina, né? Então, essas interfaces máquina-máquina são essas interfaces de comunicação. Essas interfaces aqui, elas normalmente estão relacionadas à transferência de dados. Obviamente que essas transferências de dados, elas acontecem de uma máquina para outra máquina, né? Ou de um sistema para outro sistema, ou de um dispositivo para outro dispositivo, né? Então, quando a gente fala de interface de comunicação, a gente não tem o ser humano interferindo aqui, né? Não sei o ser humano que programou o sistema, que desenvolveu o sistema. Mas a ideia é que essa troca de dados, essa troca de informações, ela seja feita de uma forma automática entre dois ou mais dispositivos, beleza? essas interfaces de comunicações, elas têm dois padrões, são os lógicos e os físicos, né? Os físicos são basicamente os cabeamentos, os estilos de cabeamento, os estilos de conexão que a gente usa e os lógicos são as estruturas que a gente utiliza, né? As regras de comunicação. Ah, eu tenho que mandar três bits em nível lógico alto para começar a transmitir um dado. eu vou ter o meu dado sendo transmitido dentro de um pacote de x bits. Isso é um padrão lógico de uma estrutura de comunicação. O padrão físico é, ah, o meu cabo ele tem quatro fios. Um fio para fazer a função A, um fio para fazer a função B, a C e a D. E assim sucessivamente. Então, esses padrões físicos, esses padrões lógicos que interferem ou influenciam na minha interface de comunicação. para dizer se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Beleza? E a gente tem duas grandes categorizações quando a gente fala de interface de comunicação. A gente tem as interfaces seriais e a gente tem as interfaces paralelas. O que é uma interface serial? O que é uma interface paralela? Para quem ainda não sabe. Basicamente, uma interface serial é uma interface onde eu vou transmitir o meu dado de forma serializada. Ou seja, eu vou pegar um dado maior e vou quebrar ele em pequenas partes e transmitir parte a parte. Então, eu não vou transmitir o meu dado todo de uma única vez. Eu vou transmitir ele serializado. A gente pode pegar como exemplo o próprio cabo USB. que todo mundo conhece e às vezes é até mais fácil de entender. O cabo USB, se vocês olharem, obviamente que aqui vocês não vão enxergar, mas tudo bem, ele tem quatro vias. Essas quatro vias elas são o que? VCC, que é a alimentação positiva, GND, que é a nossa referência, e D mais e D menos. Então, esses são os nossos quatro barramentos que a gente tem dentro do cabo USB. VCC, GND, D mais e D menos. Então, dois desses barramentos são só para alimentação. Os outros dois barramentos são os barramentos lógicos para fazer a comunicação. O D mais e o D menos, eles servem como sistemas de transmissão e recebimento. Então, eu tenho que um dos fios vai servir para enviar dados e o outro fio vai servir para receber dados. Então, eu tenho basicamente um fio para fazer o envio e um fio para fazer o recebimento. Beleza? Bacana? Então, se eu tenho um único fio, eu tenho um único barramento, eu só posso mandar um bit por vez. Eu não posso mandar 32 bits por vez. Por quê? Em um fio, ou eu tenho zero volts ou eu tenho cinco volts. Basicamente. Ou 3.3, seja lá a tensão do nível lógico alto. Então, em um único barramento, em um único fio, eu consigo mandar uma informação. Um bit. Beleza? Eu tenho lá um char que eu quero mandar de um dispositivo para outro. Então, se eu vou mandar um char, o char ele vai ter oito bits. Ok? Bacana. Então, como que eu mando esse char de um dispositivo para o outro por um fio? Eu tenho que mandar um bit, esperar esse bit chegar, eu tenho que mandar o segundo bit, tenho que mandar o terceiro bit, tenho que mandar o quarto bit, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Ou seja, eu tenho que mandar um bit por vez. Isso é uma comunicação serial. Eu não estou mandando os oito bits de uma única vez pelo barramento. Estou mandando bit a bit, ou seja, estou mandando serialmente a minha informação. Então, quando a gente fala de um sistema de comunicação serial, a gente está basicamente falando disso. Falando de um cabo, falando de uma interface aonde eu não vou mandar a informação toda de uma vez. Eu vou ter que quebrar essa informação em pedaços menores, sejam elas bits, bytes, aí depende do teu cabo, mas você tem que quebrar essa informação em pedaços menores, mandar os vários pedaços, para aí, no final, o outro dispositivo remontar esses vários pedaços. Então, basicamente, quando a gente fala aqui de uma comunicação serial, vou comunicar um dispositivo com outro, não é, eu vou mandar aqui um conjunto de dados e vai chegar esse conjunto de dados, não manda esse pacotão e chega lá magicamente, não, tem todo um processo de quebra desse dado, de estruturação desse dado, para que no meio físico ele seja transmitido. Aí tem toda a questão de temporização do dado, de estilo, de comunicação, se a comunicação acontece nível lógico alto ou nível lógico baixo, qual que é o formato da temporização, então, não é tão simples, né, quanto eu só falar, eu vou mandar aqui e vai chegar, né, tem vários outros fatores aqui que influenciam, né, até cada tipo de interface de comunicação vai ter a sua lógica, vai ter a sua forma de trabalhar, vai ter a sua forma de enviar dados, vai ter a sua velocidade por causa de N características, beleza? Então, essa é a comunicação serial, e a comunicação paralela, ela já é o contrário, né, então, numa comunicação paralela, eu vou ter vários barramentos ou vários fios, e eu não vou quebrar informação, eu vou passar a informação por esses vários cabos, por esses vários fios ou por esses vários barramentos. Então, no mesmo exemplo, né, eu quero passar um char de um dispositivo para o outro. Se eu for fazer uma comunicação paralela, o que que eu vou ter? Eu vou ter oito fios conectados do dispositivo A para o dispositivo B. Então, se eu tenho oito fios, eu vou fazer com que cada um dos bits vá por um dos fios. Obviamente que a minha comunicação paralela ela é muito mais rápida a princípio do que a minha comunicação serial. Mas eu utilizo muito mais recurso para conseguir fazer ela. Eu vou fazer, eu vou ter um cabo muito maior, eu vou ter uma utilização de pinos muito maior e isso acaba encarecendo muito esse tipo de comunicação. Então, muito difícil a gente ter comunicações do tipo paralela, hoje a gente tem a maioria das comunicações do tipo serial. Até quem for um pouco mais velho talvez lembre daqueles cabos antigos de impressora, que era aqueles cabos com 25 pinos, aquilo lá era um cabo paralelo. Então, 25 pinos eram 25 trilhos que iam ligados lá no computador, então, as informações eram passadas de forma paralela. Era um monte de bit sendo passado ao mesmo tempo. Hoje em dia, a gente já tem as interfaces com impressora, que são aquelas interfaces USB, para a maioria dos casos. Se não for Wi-Fi por cima, mas a maioria trabalha com interface USB. Então, interfaces que acabam sendo às vezes um pouco mais lentas, mas que são bem mais baratas. Então, paralelo, aqueles tijolão, daqueles conectores paralelos, comparado a esses conectores USB que a gente tem hoje. Então, basicamente, é essa diferença. Eu fazer a transmissão de um único bit por vez, ter que quebrar o meu dado e fazer esse envio, ou então, mandar um monte de bit por vez. Comunicações cereais são mais lentas, mas são mais baratas. Comunicações paralelas normalmente são mais rápidas, mas são bem mais caras. Beleza? Aqui, alguns exemplos de interface de comunicação. A primeira, mais padrão USB, que é Universal Serial Bus. Então, acho que é a principal tecnologia que a gente tem hoje para a interface de comunicação, que é o USB. Então, hoje, pelo menos para computador e para sistemas embarcados, é a interface mais utilizada, a interface mais simples, que a gente acaba tendo, e acaba sendo a mais usual. Não por ser necessariamente a melhor, até para fazer comunicação com sistemas embarcados, sensores e atuadores, nem sempre o USB vai ser a melhor. Mas, ela é a mais simples, ela que hoje está em tudo que é computador, então, qualquer kit de desenvolvimento, qualquer sistema embarcado que você queira que seja acoplado ao computador, vai ter que ter uma interface USB para poder se comunicar com esse computador. Então, basicamente, hoje, a principal interface é essa. Outra interface que é bastante comum, principalmente, industrialmente falando, é o RS-232. também pode ser o RS-485, o formato deles é o mesmo que vai mudar, são as tensões de trabalho. O RS-232 tem uma tensão de trabalho bem mais baixa que o RS-485, mas a estrutura deles é basicamente a mesma. Esse RS-232 ele é uma, ele é a interface UART, que é a interface de comunicação assíncrona, aonde essa interface ela também é uma interface serial. então, basicamente, o formato dela é muito parecido com o formato da USB, aonde a gente tem lá quatro pinos, VCC e GND, o TX e o RX. Então, eu tenho o TX que transmite as informações, dispositivo A para o dispositivo B, e o RX ele recebe as informações do B para o A. Então, eu tenho essa comunicação assíncrona de duplo caminho. então, consigo mandar e receber ao mesmo tempo. Então, ela é uma comunicação assíncrona que para sistemas embarcados, para sistemas industriais é bastante interessante, bastante útil, porque ela acaba sendo mais barata do que a interface USB. Então, para computadores que eu preciso ter uma taxa de transferência maior, que eu preciso ter uma interface simples, a interface USB ela é totalmente prioritária. se eu for fazer comunicação de dados entre dois dispositivos embarcados, talvez eu vá ali para um RS232, que é a minha comunicação UART, para ela ser ainda mais simples que o USB e acabar sendo até mais barata que a USB. Óbvio que depende de dispositivo para dispositivo, vou ter lá controladores que tem oito interfaces UART e uma interface USB. justamente por quê? Porque a interface UART ela é muito mais barata. Assim como eu posso comprar um controlador que não tenha nenhuma interface UART e comprar esse controlador com várias interfaces USB. Aí vai do gosto do freguês vai da tua aplicação. Lembrando aqui também que a USB e essa interface UART, essa interface CRS232 são interfaces de ponto a ponto. Então só consigo fazer a conexão de dois dispositivos. Então numa interface USB eu conecto um dispositivo A com o B. Ponto. Numa interface UART eu conecto o dispositivo A com o B. Se eu preciso fazer a conexão de um dispositivo A com o B e C eu preciso ter duas interfaces USB ou duas interfaces UART. Eu não consigo fazer a ligação de um monte de dispositivo não consigo criar como se fosse uma rede de dispositivos é uma conexão ponto a ponto pontual é A com o B usei uma interface quero ligar um dispositivo C nele beleza posso mas eu tenho que usar uma outra interface distinta então não é eu não tenho característica de rede sempre bem pontual as ligações beleza tem um slide aleatório aqui que não deveria estar aqui eu roubei esse slide show de bola errei depois eu arrumo lá outra interface ali é serial que a gente também tem que é bastante comum bastante útil é a interface 2C essa interface ela tem o formato serial porém essa interface aqui ela tem a característica de conseguir montar uma rede então eu posso montar uma rede de transmissão então não sou obrigado a trabalhar apenas com dois dispositivos eu posso ter um master e vários escravos então o master seria digamos assim o nosso servidor e os escravos seriam os nossos clientes então o servidor ou o master o mestre ele consegue mandar várias é várias mensagens para os escravos né obviamente que isso não de maneira simultânea então na comunicação I2C eu posso mandar mensagem para vários dispositivos mas isso não acontece de forma simultânea eu vou mandar para um dispositivo eu posso mandar para um segundo dispositivo terminei de mandar para o segundo posso mandar para o terceiro terminei de mandar para o terceiro posso mandar para o quarto então é uma comunicação que eu posso ter vários dispositivos mas essa comunicação aqui ela não é simultânea beleza mas ela também é uma comunicação serial e aqui também é uma comunicação de dois barramentos assim como é a UART e assim como é a USB mas esses dois barramentos aqui são diferentes eu tenho um barramento de dados propriamente dito e eu tenho um barramento de clock então barramento de clock que vai dizer qual que é o momento que eu posso ou não mandar informação e para quem que eu vou ou não mandar informação e o barramento de dados que vai propriamente dito interpassar os nossos dados beleza então esse tipo de comunicação aqui esse tipo de interface do IC ela é uma interface que a gente chama de síncrona por ter essa característica de clock já essa interface do RS232 essa interface do ART ela é uma interface que a gente chama de assíncrona porque eu posso fazer a ligação ou posso fazer o envio e o recebimento de dados a qualquer momento então é assíncrono não preciso esperar o momento certo para fazer a minha transmissão já na I2C eu tenho uma comunicação síncrona eu tenho um clock eu preciso obrigatoriamente esperar o momento certo para enviar ou para receber a informação isso aqui é bastante usado em sistemas embarcados com sensores ou com atuadores ou até com IHMs então eu tenho vários sensores do tipo I2C vários IHMs do tipo I2C para fazer a minha conexão e eu também tenho vários tipos SPI é uma outra interface de comunicação que também trabalha ali com dois fios no caso eu também posso fazer a ligação de N dispositivos porém eu vou ter o clock que é general para todo mundo que é genérico para todo mundo vou ter ali alguns registradores também específicos para todo mundo e eu vou ter uma linha de transmissão específica entre o master e os slaves então é um formato um pouco diferente da I2C mas que também funciona no formato de barramentos e também funciona no formato de ter vários dispositivos pendurados por se assim dizer então para a maioria dos casos quando a gente vai fazer interfaceamento vai interfacear sistemas embarcados com IHM com sensor com atuador é muito mais preferível por se assim dizer fazer a utilização de interfaces I2C ou SPI justamente pela característica de rede que eu consigo criar então consigo ter um master que normalmente vai ser o meu microcontrolador meu sistema embarcado e eu vou ter vários slaves onde os meus slaves vão ser os sensores os atuadores as IHM que eu vou trabalhar e eu consigo conectar tudo isso em uma única interface é bem diferente de eu ter um monte de coisa pendurada numa interface o ART onde se eu tiver dois sensores dois atuadores e dois IHM eu preciso de seis interfaces cada uma trabalhando individualmente aqui não se eu tenho lá seis elementos todos eles vão estar na mesma interface eu consigo trabalhar com eles de forma não individual em forma de rede propriamente dita beleza então essas duas interfaces aqui I2C e SPI elas não são interfaces tão faladas na computação de alto nível quando a gente está falando de sistemas computacionais e computador de programação mas quando a gente vem aqui para sistemas embarcados sistemas industriais a gente acaba ouvindo muito e usando muito esses dois tipos de interfaceamento porque eles são extremamente úteis para a gente beleza até aqui uma tabela comparativa entre esses dispositivos cereais essas interfaces de comunicação serial para vocês verem aqui são as tecnologias então a gente tem a WART a SPI I2C aqui o barramento então o nosso barramento aqui tem dois fios para a WART para a SPI ela vai ter sempre três mais o número de slaves ou seja mais o número de escravos então se eu tenho um escravo eu tenho quatro fios se eu tenho dois escravos eu tenho cinco fios se eu tenho três escravos eu tenho seis fios se eu tenho dez escravos eu tenho treze fios então sempre vai depender da quantidade de slaves então acaba aumentando linearmente o tamanho do meu barramento conforme eu for colocando mais slaves e essa comunicação I2C aqui ela também tem só dois barramentos ou dois fios de comunicação para até 127 dispositivos essa é a quantidade máxima de dispositivos que eu consigo colocar em um barramento de I2C aqui no barramento ART não está falando nada mas eu só posso colocar um dispositivo dentro dessa interface e da interface SPI teoricamente eu posso colocar quantos dispositivos eu quiser porém quanto mais dispositivos eu coloco maior vai ser o número do meu cabeamento ou seja mais fios eu tenho no meu barramento de comunicação aqui um outro ponto para a gente ver a diferença entre esses dispositivos esses formatos de comunicação é que a taxa máxima de transferência deles muda então a ART ela tem uma taxa máxima de 115 e 200 bits por segundo não é bytes é bits ela consegue mandar 115 e 200 bits por segundo então dentro do período de um segundo o máximo que ele consegue transmitir são 115 e 200 bits ou 115 mil bits né para I2C a gente tem aqui 400k bits por segundo então já melhor em relação ao ART né então além de ser mais veloz eu tenho a possibilidade de colocar mais dispositivos e a mais veloz de todos aqui é a SPI que tem 2 megabits por segundo né só que o problema dela é justamente essa questão do barramento então vejam que eu mudar a interface de comunicação afeta a quantidade de fios que eu vou usar afeta a quantidade de dispositivos que eu posso conectar no meu embarcado e afeta a velocidade de comunicação então usar uma comunicação ART é bem mais lenta mas ela vai ser barata então se eu posso ou se eu não preciso ter uma taxa de comunicação muito alta e eu só vou conectar com um único dispositivo eu posso ir para essa ART que ela é barata então ok não vai ter problema agora se eu preciso transmitir muito dado muitas informações e preciso ter muitos dispositivos poxa aí eu já vou correr para uma SPI porém se eu for trabalhar com SPI obrigatoriamente o que vai acontecer vai acontecer que eu vou ter um gasto muito maior porque o número de fios do barramento que eu vou ter também é muito maior beleza e aqui o fluxo de dados esse fluxo de dados ele define para a gente como que a comunicação pode acontecer no caso ali está aparecendo full duplex e half duplex o duplex quer dizer o que quer dizer que o dispositivo ele consegue enviar e receber informações então isso é uma comunicação duplex no caso vocês estão recebendo informação minha mas vocês não estão mandando informação para mim então isso não é uma comunicação duplex isso seria uma comunicação simplex vocês enviar eu enviar informações mas vocês não enviarem isso é simplex ou o que a gente chama de simplex beleza duplex é o que eu envio e vocês também podem enviar isso é uma comunicação duplex ou seja eu tenho bidirecionalidade na comunicação eu tenho dois sentidos de comunicação do A para o B do B para o A isso é duplex se só o A pode mandar para o B e o B não pode mandar para o A isso é simplex beleza e a outra parte ali quer dizer full ou half o full quer dizer que eu posso fazer o envio e o recebimento ao mesmo tempo então full duplex quer dizer o que quer dizer que A pode mandar para B B pode mandar para A e essa bidirecionalidade pode acontecer ao mesmo tempo enquanto eu estou enviando informações para vocês vocês poderiam enviar informação para mim isso é uma full duplex na half duplex o que acontece acontece que eu posso mandar informações para vocês e vocês podem enviar informações para mim mas não ao mesmo tempo então eu envio quando eu terminei de enviar aí sim vocês poderiam enviar então A manda para B quando A terminar de mandar para B aí sim B pode mandar para A então isso é uma característica half duplex então esse é o formato de fluxo de dados então vejam que a interface ela influencia até nisso em como que eu vou me comunicar se eu vou conseguir me comunicar ao mesmo tempo se eu não vou se eu vou conseguir enviar e receber informação então tudo isso influencia na na escolha do tipo de interfaceamento que eu vou fazer a minha utilização beleza e aqui temos a nossa interface paralela que eu já tinha comentado com vocês que é quando a gente tem um barramento com N fios para fazer a comunicação de uma forma paralela então em vez de eu cortar minhas informações em pequenos pedaços e enviar elas serialmente eu faço envio de todas as informações ao mesmo tempo então isso seria uma interface paralela isso aqui não é mais tão utilizado a maioria das aplicações faz utilização de interfaces seriais uma coisa que ainda faz utilização de interface paralela são aqueles displays 16x2 aqueles displays 16x2 aqueles maiores também eles fazem esse interfaceamento paralelo então são poucas coisas hoje que acabam fazendo utilização do paralelo o mais utilizado são essas três seriais até muito porque por causa do custo isso consegue aumentar muito a velocidade numa interface paralela mas o custo também acaba aumentando muito beleza por último aqui mas não menos importante a gente tem também a interface Ethernet aqueles nossos cabos azuis RJ45 padrões então essa aqui vocês provavelmente conhecem manjam bastante mas ela também é uma interface de comunicação ou uma interface máquina na máquina onde a gente está fazendo a troca de dados beleza e aqui um outro ponto importante até que eu comentei agora da interface Ethernet para a gente não se confundir uma coisa são as interfaces de comunicação outra coisa diferente são protocolos de comunicação protocolo de comunicação é diferente de interface de comunicação beleza o protocolo ele basicamente vai ser um conjunto de regras um conjunto de normas um conjunto específico de informações que vai permitir que essas máquinas se conversem falando especificamente aqui de protocolos de internet para a gente pegar de exemplo vai ficar mais fácil os protocolos seriam normas específicas para a máquina se comunicar na internet ou para que elas possam se comunicar propriamente ditas então se eu tenho lá um protocolo de rede eu vou ter um conjunto de regras dentro dessa interface para que eu possa me comunicar com os outros dispositivos que estão utilizando dessa interface beleza então lá eu tenho aqui uma interface Ethernet beleza eu tenho no meu computador vocês tem no computador de vocês mas como que né essa interface Ethernet sabe que as informações estão sendo mandadas de mim para vocês né vai ser justamente pelos protocolos pelas regras de comunicação tá obviamente que esses protocolos eles não são únicos exclusivamente de internet né vou pegar aqui como exemplo só por ser algo mais comum para a gente mas a gente pode usar protocolos dos sistemas embarcados usar protocolo de SPI de 2C podemos usar criar protocolos de UART usar protocolos já especificados né então existem N características né existem os protocolos já especificados para por exemplo carros elétricos né existe lá um protocolo específico que é o o SP que é um protocolo específico para você fazer a comunicação entre um carro elétrico e um eletroposto então sempre que você vai conectar uma interface que está num carro e no eletroposto você tem que usar o SP que é aquele protocolo específico então são um conjunto de regras qual que é o primeiro valor que eu envio como que eu envio o valor quais que são os valores aceitáveis quais são as palavras aceitáveis dentro desse protocolo beleza para a internet eu tenho outros N protocolos ah eu vou criar um sistema embarcado aqui e eu quero me comunicar com a minha IHM que eu acabei de criar você vai fazer o teu protocolo você vai criar o teu protocolo então você vai usar uma interface de comunicação que vai ser o teu meio físico de comunicação e você vai criar o teu protocolo que vão ser as tuas regras lógicas para que essa comunicação ela seja efetiva e funcione beleza então com esses protocolos qualquer dispositivo vai conseguir receber enviar informações se você não tiver um protocolo propriamente dito você não consegue se comunicar para pegar um exemplo bem besta assim de protocolo tá basicamente é a nossa linguagem né então se eu quero me comunicar com vocês eu venho aqui e começo a falar português certo para que vocês entendam se eu viesse aqui e começasse a falar grego russo vocês iam entender não talvez vocês possam estar pensando nesse momento mas se você está falando é grego para nós eu vou bater em vocês não mentira mas vou ficar chateado se vocês falarem isso não estou falando grego não mas basicamente para que vocês entendam o que eu estou falando tem que falar português aonde cada palavra significa uma coisa e vocês entendem a mesma coisa que eu se eu chegar aqui e falar para vocês computador vocês vão entender sobre o que eu estou falando se eu chegar aqui e falar para vocês mesa vocês vão entender por que? porque é um protocolo mesa é mesa aquela palavra significa alguma coisa então num protocolo de comunicação se eu mando por exemplo 010101 ok é um conjunto de bits e esse conjunto de bits específicos significa alguma coisa e significa alguma coisa para todo mundo ou para todas as máquinas que estão naquela rede ou naquela interface assim como mesa significa a mesma coisa para todo mundo que está ouvindo aqui né ah mas eu penso numa mesa diferente da tua não vem ao caso mas vocês entendem quando eu falo mesa vocês entendem por que? porque isso é um protocolo de comunicação beleza? então um protocolo aqui de internet de outras interfaces é isso eu criar informações que todo mundo entenda então é uma linguagem universal independente de fabricante independente de sistema operacional independente de qualquer coisa todo mundo consegue acessar a internet e tem as mesmas informações por que? porque eu tenho protocolo de comunicação para isso beleza? e aqui só como exemplo para vocês verem né a quantidade de protocolos de rede por exemplo né então tem os protocolos aqui TCPIP HTTP HTTPS DHCP FTP SFTP HSS POP3 SMTP IMAP Telnet entre outros então aqui são exemplos de protocolo então só de rede só de protocolo de internet eu tenho tudo isso então eu vou fazer um sistema embarcado que vai se conectar na internet quais protocolos que eu vou usar putz depende do que eu vou fazer porque cada protocolo aqui serve para uma coisa então se eu for fazer a comunicação vou usar um protocolo se eu for fazer transmissão de arquivo é outro protocolo se eu for acessar e-mail é outro protocolo se eu for acessar uma página web é outro protocolo então eu tenho protocolos de comunicação para que eu possa visualizar as informações da forma correta ah Prisano mas e para um sistema embarcado né eu não quero acessar a internet eu vou precisar criar um protocolo muito provavelmente né vou supor que você vai usar uma IHMX você foi lá e comprou uma IHM da Siemens X aquela IHM vai ter um protocolo então você vai ter que ir lá olhar aquela documentação daquela IHM entender o protocolo para poder se comunicar com a IHM para poder apresentar as informações ah mas eu não quero comprar uma IHM e pronto eu quero fazer o meu display Prisano beleza bacana você vai ter que criar o seu protocolo do zero para que o teu display entenda as informações que o teu sistema embarcado está enviando o protocolo são esses conjuntos de regras lógicas que a interface física vai usar ah mas eu vou usar I2C eu vou usar SPI eu vou usar o ART não tem problema você vai ter que criar um protocolo de comunicação né por exemplo eu quero que a minha tela fique azul eu mando um A então se eu mando um A para a tela a tela fica azul ah eu quero que a tela fique vermelha eu vou mandar um V então isso são protocolos de comunicação é uma informação específica é um caractere específico é um conjunto de caracteres específicos que vai gerar alguma resposta lá na frente beleza e aqui aproveitando né que eu estava falando das redes que eu falei da internet e falei das interfaces a gente também além das interfaces com fio a gente também tem as interfaces aqui sem fio né que são extremamente úteis e extremamente importantes né até para sistemas embarcados as interfaces sem fio elas acabam sendo interfaces extremamente úteis e extremamente versáteis para a gente né quais são as principais vantagens então né a gente consegue transferir qualquer dado né de uma forma rápida alta velocidade a parte de manutenção e de instalação e de baixo custo então para eu dar manutenção num sistema embarcado num dispositivo sem fio é mais barato do que eu dar manutenção e instalação no dispositivo com fio vamos pensar por exemplo em uma automação residencial né pensar que eu quero fazer aqui a automação das luzes da minha casa eu posso fazer com que esse sistema embarcado tenha cabeamento tenha fio ou posso fazer com que ele seja sem fio se ele tiver fio eu vou ter um custo muito maior por quê porque além de eu fazer a instalação eu vou ter que passar todo o cabeamento talvez eu tenha que mexer em alguma coisa da estrutura para passar esse cabeamento eu vou ter que ter um centralizador para receber todos esses cabos então acaba se transformando num sistema mais caro eu vou ter que ter os conectores e tudo mais então isso acaba sendo mais caro se o meu sistema é sem fio eu obviamente não vou precisar me preocupar com passar cabo com fazer alguma reforma ou algo do gênero a instalação se torna mais barata a manutenção também se torna mais barata não tem o risco de o fio quebrar quando estiver passando ah cortou o fio quebrou o fio isso isso não vai acontecer num sistema sem fio então é muito mais fácil qualquer lugar que tenha sinal chega é uma vantagem eu tenho uma área de sinal é diferente de eu estar num sistema cabeado onde eu tenho que ter o cabo aqui o cabo vem até aqui está nesse ponto então tem que vir aqui e ligar o dispositivo aqui o cabo não mexe um sistema sem fio eu estou trabalhando numa área muito maior e eu tenho uma possibilidade maior de mobilidade então a minha mobilidade aumenta muito e também a capacidade de atendimento de usuários aí depende de como você vai trabalhar o teu equipamento como que você vai trabalhar o teu sistema embarcado mas basicamente você consegue fazer com que mais usuários consigam se conectar com que mais dispositivos consigam se conectar ao mesmo tempo você não vai precisar ter um cabo para cada um se você for por cabeamento você vai deixar disponível três cabos usou os três cabos já era ninguém mais consegue conectar nenhum outro dispositivo consegue conectar um sistema sem fio você consegue escalar isso e fazer com que você tenha uma quantidade muito maior de usuários tendo acesso a esse equipamento a esse dispositivo ou outros dispositivos tendo acesso ao teu dispositivo e quais que são as desvantagens as desvantagens uma das principais desvantagens está relacionada à segurança qualquer um pode vir conectar na tua rede e roubar teus dados então por isso que é muito importante trabalhar com criptografia trabalhar com questão de segurança de dados trabalhar com protocolo robusto para que não seja tão fácil da pessoa invadir a tua rede seja uma rede de sensores seja uma rede de dispositivos seja uma rede de internet propriamente dita qualquer pessoa pode ir lá conectar na tua rede fazer uma força bruta para tentar descompactar para tentar descobrir qualquer criptografia que você está usando então a tua segurança ela fica bem mais difícil ela fica bem mais comprometida quando você usa um sistema sem fio além disso o sistema sem fio ele pode sofrer muita interferência interferência a parede a outros equipamentos a coisas metálicas que estão próximas a ele então a interferência aumenta muito a própria interferência da estrutura eu não consegui fazer com que o sinal passe adequadamente de um cômodo para o outro ou que o sinal chegue adequadamente no meu ponto final onde eu pretendo que ele chegue além disso a velocidade da comunicação sem fio é mais baixa do que a comunicação com fio então obviamente que a Wi-Fi é mais lenta que a cabeada por mais que você esteja do lado do teu roteador transmissão sem fio é mais lenta e o alcance do sinal dependendo da distância que você queira pode ser insuficiente obviamente que com cabo também pode teoricamente no cabo eu posso fazer a distância que eu quiser é só eu ir lá e comprar mais cabo agora na sem fio eu não necessariamente consigo ter essa característica então aqui são algumas vantagens e desvantagens do fio com sem fio obviamente que vai depender de como que o teu sistema vai trabalhar vai depender de qual que é a aplicação dele vai depender do que que você quer conectar vai depender da distância então muitas vezes vou fazer um sistema agrícola eu quero colocar sensores lá na fazenda e vou ter uma central para ficar vendo se está úmido ou se não está a terra para ver qual que é o pH da terra para ver questão de fertilização da terra beleza eu posso usar um sistema com fio posso usar um sistema sem fio lá na minha fazenda será que vale a pena eu passar um cabo para ligar todos esses sensores no meu controlador será que vale a pena eu fazer com que eu tenha uma rede de sensores sem fio que transmita para o meu controlador poxa talvez seja interessante eu não passar o cabo o próprio cabo pode atrapalhar a plantação pode atrapalhar muita coisa então vou fazer sem fio mas qual que é o tamanho da fazenda fazenda tem sei lá 10 hectare nossa é gigante então poxa será que eu vou conseguir transmitir qual tecnologia que eu vou usar para transmitir será que alguém pode ir lá e roubar os meus dados poxa se alguém entrar lá no meu sistema conseguir acessar minha rede sem fio ele vai pegar aqui dados se a terra está ou não fértil então questão de segurança pode ser mais simples tudo depende da aplicação não vai ter nenhum dado vital então posso trabalhar isso mas basicamente o ponto que eu acho que é muito importante ressaltar para vocês é que por mais que o sem fio tenha obviamente um conjunto de desvantagens em relação com fio para característica de IOT principalmente e não falando necessariamente de sistemas embarcados mas falando de IOT a IOT ela precisa de conexão sem fio então se vocês querem fazer algum tipo de sistema embarcado voltado para o IOT vocês vão ter que trabalhar com sem fio porque vocês vão ter que estar conectados sempre independente de onde vocês estão vocês vão ter que ter muito mais mobilidade então para a IOT as desvantagens do sem fio acabam sendo suprimidas digamos assim você tem que dar um jeito de fazer acontecer é óbvio as vantagens do sem fio também aparecem muito lá mas basicamente os sistemas voltados para o IOT eles tem que ter essa característica de trabalhar sem fio ok e só para fechar aqui alguns exemplos de interfaces de comunicação sem fio comunicação via satélite comunicação telefônica GSM a comunicação ali por micro-ondas rádio frequência né então pegar ali por exemplo um Zigbee um Lora para fazer a comunicação então rádio frequência por exemplo ali da fazenda seria muito interessante usar um Zigbee usar um Lora ok eles tem quilômetros de alcance então posso ter um dispositivo a quilômetro do outro e ele ainda assim vai conseguir transmitir o dado muito diferente de um Bluetooth por exemplo o Bluetooth tem ao quase 10 metros né você dentro da tua casa às vezes não consegue não consegue transmitir um dado mas a aplicação é totalmente diferente o preço é totalmente diferente o protocolo é totalmente diferente o rádio ali ele tem obviamente essa distância passível muito grande mas você precisa ter uma antena você tem que ter uma potência ativa para poder transmitir esse dado a potência do Bluetooth é muito baixa você pega até os BLE que é os Bluetooth Slow Energy que gastam menos ainda mas a distância é extremamente baixa então para esse tipo de dispositivo Bluetooth BLE se preocupa com a transmissão de baixo de dados com baixo consumo gastar pouca energia para transmitir o dado numa comunicação de rádio frequência você não está se preocupando muito com o consumo você se preocupa muito mais com a distância você quer transmitir por uma distância muito maior você quer chegar lá em quilômetros você não quer transmitir em 10 metros então cada uma aqui tem obviamente a sua característica também tem ali como exemplo o infravermelho e o próprio Wi-Fi que o Wi-Fi é o padrão que todo mundo conhece essas aqui são exemplos de interface de comunicação sem fio então ali a gente viu interfaces de comunicação com fio e agora interfaces sem fio beleza então basicamente dando um geral em interfaces é isso que a gente tem então tem as interfaces homem-máquina e as interfaces máquina-máquina que são as interfaces de comunicação e ali dentro das interfaces de comunicação temos seriais paralelas com fio e sem fio e dentro disso ali uma gama muito grande cada uma tem seu conjunto de vantagens e seu conjunto de desvantagens beleza e é isso é isso é isso